Música Plenárias está de volta com o destaque da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal. No bloco anterior vimos o voto do ministro Ricardo Lewandowski, relator da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186, na sessão da quarta-feira, dia 25 de abril. O tema, as cotas raciais na política da Universidade de Brasília, decisão que vale para as demais universidades. A decisão neste processo, portanto, tem efeito vinculante, insistindo, valendo para outros casos, ou seja, as entidades de ensino superior poderiam ou não seguir o modelo da Universidade de Brasília para o estabelecimento de cotas raciais, conforme fosse a decisão dos ministros já prevista para a sessão da quinta-feira. O ministro, na quarta-feira, o ministro relator, considerou que o modelo da UNB é válido, portanto, improcedente à ação apresentada pelo Partido Democratas. Toda a sessão da quinta-feira, dia 26 de abril, foi dedicada à votação da ADPF 186. Vamos ver na sequência alguns momentos entre todos os votos manifestados naquela sessão plenária, fechando o julgamento da questão das cotas raciais na UNB. O meu poema é de amor à raça negra, pelas chicotadas que tomaram no período da escravidão, mas não se renderam, não se entregaram, não deixaram dominar, nem deixaram de se aculturar. O meu poema é para a minha pátria amada, o Brasil, que é e sempre será uma nação pluriétnica. Viva Chica da Silva, viva Zumbi, viva Pelé, viva Chico Rei, viva os brancos, viva os pardos, viva os mulatos, viva os amarelos, viva os índios, viva vocês todos, viva nós, e viva a nação afrodescendente que colore o nosso querido Brasil. Voto pela improcedência da ADPF, Sr. Presidente. Eu entendo que os princípios constitucionais, as normas constitucionais, os postulados da nossa Constituição, que foram apontados pelo autor da ação como violados, na minha leitura e na minha compreensão, são justamente os preceitos, os postulados, os princípios, as normas que levam data máxima vênia à total improcedência da ação. É como voto, Sr. Presidente. Eu dei de presente a uma das minhas sobrinhas, que tem exatamente a pele negra, uma boneca, e para as duas igualmente, e uma achou uma gracinha a boneca que eu tinha comprado de artesanato no norte de Minas, as duas bonequinhas negras. A minha sobrinha, que é negra, rejeitou e não aceitou a boneca. Eu disse, como não, esta boneca é linda. Ela disse, não é feia, parece comigo. A marca de uma pessoa que tem um espelho, que é o outro, tão diferente, é uma marca que assinala uma fragilidade humana difícil de se recompor. Ninguém nunca disse isso até onde me consta. Ela é que nas escolas onde frequentava, não se reconhecia como padrão, como modelo, que não era aquele dela. Por isso, ela não aceitava o meu presente. Essas ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas, portanto, à concretização do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos, que eu chamei ainda há pouco, de perversos, da discriminação racial, da discriminação de gênero, de idade, de origem nacional, de compreensão física. Na sua compreensão, a igualdade deixa de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos e passa a ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade. A política pública de afirmação volta-se para o futuro. Ela independe de intuitos compensatórios, reparatórios, de cunho indemnizatórios, simplesmente pela impossibilidade, não apenas jurídica, mas de outro ponto de vista, de responsabilizar as gerações atuais por atos dos antepassados. por atos dos antepassados. Essas políticas públicas estão voltadas ao futuro. Elas não compensam. Elas estão atuando sobre a realidade de uma injustiça ic et nuque. Fica assente, pelo menos, a minha dúvida quanto à possibilidade de que esse modelo eventualmente seja estendido, vencido o seu prazo, que, como eu disse, é um programa de 10 anos que já está no seu oitavo ano de desenvolvimento, eu tenho dúvida de que esse modelo possa prosseguir e não ter questionamento se não houver os necessários aprimoramentos. Mas, com essas observações, eu julgo improcedente. Entendo harmônica com a Carta Federal, com os direitos fundamentais nela previstos, a adoção temporária e proporcional às necessidades do sistema de cotas para o ingresso em universidades públicas considerados brancos e negros. Em síntese, acompanho o relator no voto proferido, julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta DPF como voto. São esses os temas que foram magnificamente examinados, analisados, considerados pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, que deu a solução que se esperava em absoluta harmonia com o texto supremo da lei fundamental da República e com os compromissos que o Brasil assumiu na esfera internacional. Notadamente, ao subscrever aqueles importantíssimos instrumentos que explicitam o repúdio total ao racismo e a quaisquer outras práticas de discriminação étnico-racial. Assim, senhor presidente, eu com essas considerações, mas enfim, o meu voto mais completo será anexado aos autos. Eu também julgo improcedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental e, por isso mesmo, acompanho integralmente o doutor voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. A partir desta decisão, ministro Lewandowski, tão magistralmente conduzida por vossa excelência, o Brasil tem mais um motivo para se olhar no espelho da história e não corar de vergonha. É como o voto e proclama o resultado. No mérito, após o voto do senhor ministro Ricardo Lewandowski, relatou, julgando totalmente improcedente a arguição, Sua excelência foi acompanhada no mérito pela unanimidade dos ministros da Casa, no sentido, portanto, da improcedência da ação. É a proclamação do resultado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. Vale o registro de que esta sessão plenária foi a primeira sob a presidência do ministro Ares Brito, que tomou posse na semana anterior, em sessão solene, e que acompanhamos aqui na TV Justiça. Karina, portanto, foi considerada por unanimidade, improcedente a TPRF nº 186, em relação especificamente ao programa de cotas da Universidade de Brasília. É uma decisão erga homens, ou seja, ela se estende também em relação aos limites do que foi apresentado na DPF às outras instituições de ensino superior, mas o tema das cotas, ele não se esgota, podendo ser analisado possivelmente talvez até na próxima semana, já que o tema em si continua na pauta. É, nós tínhamos na quarta-feira uma pauta publicada em que envolvia uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que cria o ProUni, que é uma forma de promover incentivos fiscais a universidades, aí sim particulares e não públicas, quando elas promovem reservas de algumas vagas para pessoas, por exemplo, que são provenientes do ensino público, ou de uma certa forma cotas raciais também, para índios, para negros, pardos, e isso também, alguns pontos, alguns dispositivos da lei são questionados em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E havia também na pauta de julgamentos um recurso extraordinário de um candidato a uma vaga no vestibular que teria sido preterido em razão, embora tivesse alcançado uma nota satisfatória para a aprovação, teria sido preterido em razão dessas cotas reservadas para algumas pessoas em relação a essas minorias. Então, é um tema que possivelmente pode voltar a ser discutido, tomando por base toda essa discussão que nós tivemos durante a quarta e quinta-feiras dessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, a matéria ainda não se esgota, mas nós já temos aqui um entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que essa política afirmativa de cotas raciais nas universidades públicas, elas não são discriminatórias ou elas não ofendem o princípio da igualdade. Muito pelo contrário, elas implementam essa igualdade material na medida que trata de forma diferente essas pessoas em razão de algum critério discriminador, sem que isso seja, de toda forma, violador dos princípios e preceitos da própria Constituição. E com isso, garante-se o Supremo Tribunal Federal a interpretação de que essas políticas, elas implementam os objetivos fundamentais da Constituição, em caso do artigo 3º, como, por exemplo, a construção de uma sociedade solidária, uma sociedade justa e promove também a erradicação da marginalização, a redução das desigualdades sociais e também uma sociedade sem preconceitos, principalmente em relação à cor. Esse, ao meu ver, foi o grande recado que nós podemos tomar, a grande lição que nós podemos aprender no plenário do Supremo Tribunal Federal com o julgamento dessa ADPF 186. E várias colocações também feitas nos votos dos ministros, como vimos agora, como, por exemplo, o ministro César de Melo fez observação sobre o atendimento da forma como essas cotas são colocadas, especificamente no caso da UNB, em relação aos tratados internacionais, que também poderia ser objeto de um questionamento. O ministro César de Melo fez uma manifestação nesse sentido. Interessante também a manifestação, elas foram vários votos, diversos pontos foram colocados, questões muito interessantes, estão disponíveis, inclusive, no site do Supremo Tribunal Federal, mas aqui eu chamando a atenção sobre o voto do ministro César Peluso, quando ele faz a observação referente ao fato de que, embora se argumente que se faz um resgate histórico, trata-se, na verdade, de medidas para o futuro. E o ministro Ricardo Lewandowski deixou bem claro, como vimos também, a questão da transitoriedade dessas medidas, aliadas a todo um arcabouço de políticas de inserção, especificamente, ou seja, a necessidade de um equilíbrio na aplicação dessas políticas de afirmação. O que a gente deve salientar é que, embora o ministro César Peluso entendesse, ao contrário dos demais, que não se tratava de uma justiça compensatória, isso não desnaturou o seu voto no sentido de que essa política afirmativa, ela é salutária, ela é saudável, busca a implementação desses objetivos, como eu falei, e promove o ensino, o acesso ao ensino, à educação, como também um princípio republicano, que deve ser alcançado dentro dessa cultura socioeconômica também, considerando ainda a capacidade de cada um. Então, embora houvesse uma pequena divergência quanto à fundamentação, no resultado, todos entenderam que essa política de cotas estabelecidas pela ONB são, sim, políticas afirmativas absolutamente constitucionais. E daí, o julgamento da improcedência dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, nós temos encontro marcado, talvez até com a discussão do mesmo tema, há uma expectativa, vamos confirmar isso durante a próxima semana, quando nos encontraremos novamente, primeiro, com o direto do plenário. E no final de semana, com o plenário e o resumo dos principais pontos do julgamento socorridos durante a semana na sessão plenária do Supremo. Obrigado por estar conosco, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. E continue aqui, na TV Justiça.